A Mercedes vai voltar à boa fase na Fórmula 1. Essa é a opinião do chefe da Red Bull Racing, Christian Horner. A dura batalha que está acontecendo entre a Red Bull Racing com a Scuderia Ferrari não tirou a atenção do líder da Red Bull, que está de olho no trabalho realizado pela Mercedes. Na matéria em entrevista dada à Fórmula Passion, Christian Horner confirmou que a Mercedes nunca pode ser descartada da competição. Ele afirmou ainda que estamos apenas no começo da temporada. O líder da Red Bull Racing viu os trabalhos à Mercedes em Miami, e ele acredita que se a equipe conseguir fazer os pneus trabalharem na temperatura correta, os alemães voltarão à grande forma. Christian Horner ainda explicou que a luta dura no ano passado fez a Mercedes errar o caminho ao se importar demais com a batalha fora das pistas. Segundo ele, os alemães erraram o conceito. Eles acreditaram que sempre estariam no topo, e literalmente caíram do cavalo, pelo menos nessa fase da temporada na Fórmula 1. E você, amigo da Start Racing, o que você acha do piano Christian Horner? Comente aí pra gente, nós lemos todas as opiniões. Aproveite, deixe o seu like e se inscreva no canal. E você, amigo da Start Racing, o que você acha do canal? Vamos lá.